Olá, seres de luz! Muito bem-vindos a este canal abençoado Orações e Magias. Eu sou Dri e a nossa oração de hoje é a oração de São Cipriano para buscar agora a pessoa amada. Importante que você escreva nos comentários oração ativada para potencializar cada palavra da oração. Na descrição deste vídeo tem o link para você baixar o e-book com 49 feitiços e simpatias para você mesmo fazer as suas amarrações amorosas em casa. Você tem esse poder? Acredite! É só baixar o link que está na descrição deste vídeo. Vamos orar? São Cipriano, eterno poderoso, eterno bruxo de todos os amores, preciso trazer o meu amor de volta ainda hoje. Pelos poderes de São Cipriano que lhe foram atribuídos e conquistados, ele, diga o nome da pessoa, virá atrás de mim, ainda hoje, cheio de saudades e de paixão. Ó poderoso mago, faça com que ele, diga o nome da pessoa, esqueça de vez todos os desejos que tenha por outras mulheres e que corte de imediato a relação com todas elas. Corta todas as suas amizades mais íntimas e todas as suas ligações com outras mulheres. Faça ele, diga o nome da pessoa, ficar cheio de saudades de mim, cheio de vontade de me beijar, de me abraçar, de me agarrar e nunca mais me deixar. São Cipriano, invoca os teus poderes para trazer-os o meu amor agora. Faça ele me desejar, faça ele não ter sossego até estar ao meu lado. Faça com que ele, diga o nome da pessoa, não consiga viver sem mim, não consiga dormir sem mim e que a vida dele não faça sentido sem mim ao seu lado. Gratidão, poderoso bruxo, está feito, está feito, está feito.